O corpo da empresária mineira Andréa Garcia Rodovalho, de 47 anos, foi encontrado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais do Estado de São Paulo, na área rural da cidade de Colina. Ela estava desaparecida desde o dia 1º desse mês. O corpo da empresária Andréa Garcia Rodovalho, de 47 anos, foi encontrado por policiais da Delegacia de Investigações Gerais do Estado de São Paulo, na área rural da cidade de Colina. O autor tentou atirar fogo ao corpo, tem lá vestígios de incêndio próximo ao corpo, e tentou enterrá-lo, tem uma cova rasa, mas ele alega que a terra estava muito dura e ele desistiu então de enterrar e abandonou o corpo ali mesmo. O cadáver foi levado para a perícia da Polícia Civil da cidade de Barretos, onde passou por exames para a coleta de sangue de familiares e realização de DNA. A vítima estava desaparecida desde o dia 1º desse mês. O ex-namorado, Fábio Júnior de Almeida Lopes, de 42 anos, era o principal suspeito e confessou o crime. A Polícia Civil chegou ao suspeito após ele cometer o crime e fugir no carro da vítima, levando o celular e os cartões de crédito. Durante as investigações, os policiais constataram que ele passou por cidades do interior do Estado de São Paulo e realizou várias compras. Tem uma particularidade desse caso que o cartão da vítima estava sendo espelhado no celular da funcionária. Então, cada compra que ele realizava, a notificação chegava para a funcionária. Então, a gente sabia onde ele estava fazendo essas compras. A família está muito abalada e a família espera a justiça. Pois, esse crime, como eu já até disse, a gente não vê nem pio de terror. Então, os casos na dia após dia.